Ahahahah Garsão, eu trouxe e me chão Hahahaha 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 Qu'est que eu te fai Adão Hahahaha Porqu'a que me fez ser Adão? Porqu'a que me fez ser avó? Hahahaha Porqu'a Garsão, eu me chão com jã Hahahaha Adan, por que você? Por que você, Adan? Por que eu te faço? Por que eu vou para o bom Dio para me verificar isso? Por que eu vou para o bom Dio para me verificar isso? Adan, por que você? Por que você é o mais pobre de meus coisos? É você que me demanda de um maria, Adan. Por que você é o pobre de todos os três? É você que me manda um mario. Por que o diretor da sociedade não me manda um mario? Por que o ministro não me manda um mario e é você, o pobre, que me manda um mario? Você é um fã, você não tem um carro. Então, você é um funcionário, um pequeno funcionário, com seu maigre salário. Você sabe como eu vou acheter esse grande apartamento? Você sabe como eu vou acheter esses bijoux de valor que eu faço? Você sabe como eu vou acheter esses bijoux de valor? Vídeo, Adan, você sabe como eu vou acheter? E você é o mais bom que me manda um mario. Adan, eu te faço, oi? Ei, Deus! O que eu vou fazer para me dizer isso? Ei, filho! Você é um troço, por que? Adan, mesmo que eu sou com você porque eu não tenho amor e de amor, Adan, o que eu vou acheter, Adan? Est-ce que você sabe como eu vou acheter esse corpo? É um investimento, Adan. Por que você? Por que você não tem um mario? Por que você é você que me manda um mario? É um investimento, Adan, eu vou acheter esse corpo, Adan, eu vou acheter esse corpo, Adan.